Nós vamos comentar sim, o acontecimento em termos de entretenimento na TV foi a história do balde ontem, que a Maria acabou acertando a cabeça da Natália e isso virou realmente, trouxe para as redes sociais e também para o público no geral uma onda de protestos, ninguém aceitou esse tipo de coisa por mais que ontem tivesse tentado passar pano ou então não deu para o Tadeu ver direito lá para a equipe toda que foi um descuido, foi um acidente, que não tinha sido de propósito esse nem é o ponto, mesmo que não tivesse sido de propósito mostra a carga de agressividade de uma participante que já tinha dado outra demonstração desse mesmo tipo de agressividade que faz parte da personalidade dela bobeou a primeira vez e não foi por falta de protestos também quando ela deu daquela maneira que ela colou a placa na testa do Arthur porque ela agride e ela humilha, porque esse tipo de coisa humilha qualquer pessoa ela fez isso com o Arthur e ela fez pior agora com a Natália porque gente, esse tipo de golpe com esse balde pode provocar alguma coisa no mínimo ali poderia ter cortado, sangrado muito pra quê? pra quê? então o que que acontece? na triagem houve uma falha ninguém detectou, ou ela é muito dissimulada mesmo o nível de agressividade dela porque agora que a bomba estourou ela começa a dizer, eu tenho uma tendência à agressividade imagina, a agressividade ali está concretizada e as imagens provam isso em dois episódios e os dois, no jogo da discórdia que é onde as coisas afloram realmente que todos vão dizer pra todos o que pensam uns dos outros e aí que numa de não concordar as coisas nela perdem a ponto dela partir pra algumas situações que podem representar um risco real uma ela, né, deu tipo um tapa na testa pra colar a placa na outra ela tá com o balde na cabeça no próximo jogo da discórdia ela ia fazer o quê? né, a gente não sabe mas a gente tem o direito de supor qualquer outra atitude agressiva e que possa colocar os companheiros, os participantes, os brothers em risco e é isso que a gente viu e é isso que a gente não aceita porque olha aqui seria mesmo inadmissível, imperdoável se passar sem pano pra essa história eu já tava preparada pra chegar aqui hoje junto com o Vlad, com o Tiago, com o Felipe e a gente, né, olha falar por favor, expulsa fora Maria é isso que tem que ser mas podemos, né poupar aqui nossa saliva e nossa energia porque logo por volta de meio dia saiu a notícia aí de que Maria tinha sido expulsa né, preferem a palavra desclassificada como foi o caso do G1 mas o jornal Globo deu como manchete expulsa mesmo porque essa é a palavra e ali não poderia ser diferente, gente vocês lembram do BBB 19 a Hariani foi expulsa porque ela empurrou a Paula né, estavam bêbadas as duas não interessa era uma situação de risco concreta ali as imagens eram indiscutíveis como essas imagens em relação a Maria agredindo aí a Natália também são indiscutíveis então não colava mais aquela história foi, olha aí a imagem da Paula quer ver, olha da Hariani empurrando a Paula olha só e ela quase bate com a cabeça na quina da cama que foi um risco enorme esse tipo de coisa como a outra levar o balde com aquela força na cabeça né, com a borda do balde aquela força na cabeça então esse tipo de situação não pode realmente ser perdoada e foi o que aconteceu ainda bem ainda bem que o BBB deu uma resposta à altura a esse tipo de de atitude aí pelo menos não gosto do jogo da Natália por mim ela sairia no paredão de hoje eu falei isso pra vocês embora a gente saiba que a Bárbara né, a gente saiba não as pesquisas dão que a Bárbara é quem deve sair mas por mim sairia a Natália eu acho o jogo dela péssimo mas isso não quer dizer que a gente possa concordar com esse tipo de atitude porque a menina sofreu um linchamento emocional ali gente né a prova ela foi feita de uma maneira que acabou ficando muito pesada e propiciando que a Natália tivesse a Natália não a Maria tivesse essa atitude que ela teve porque história de água história de torta na cara como faz o portiolho de quebrar ovo na cabeça existe nas gincanas isso há vários e vários anos na TV mas água suja de mau gosto fazer um corpo de jurado predispõe a um julgamento pesado né e aí a pessoa que tá ali esperando a sua sentença também se sente em uma posição muito ruim enfim a prova ficou pesada o clima não era aquele que eles desejavam mas ela ficou pesada e deu no que deu infelizmente né